Tá na hora de ativar o Modo Gamer Eita, eu acho que eu exagerei Galera, se prepara que o Modo Gamer começou E já colocamos o Nobru na nossa mira Mas antes de chamar o Nobru, eu tenho um anúncio pra vocês O CSGO Girls está de volta E a Oi é a patrocinadora do CSGO Girls League Quem pode, pode, né? O CSGO Girls League é o campeonato de Counter-Strike só com a mulherada A fase de grupos começa já agora em janeiro E as finais do primeiro split rolam em fevereiro Pra quem você vai torcer? Ei, ei, conta pra mim nos comentários E agora, rufem os sabores Que eu quero ver como o Nobru se saiu nesse desafio Bora! Salve família, ó Nobruzeira na voz Família, eu vou trazer 10 dicas super importantes Pra vocês aí que gostam de aprimorar suas habilidades no Free Fire Pra você que tá começando Pô, primeira dica na tela aí pra vocês, rapaziada Tipo assim, tem muita gente que joga Free Fire aí Que reclama que às vezes o jogo tá meio lento ali Tá meio travado no celular É isso aí O Free Fire tem uma opção, meu parceiro Que você pode diminuir o gráfico Então, ó, já vou dando essa dica pra vocês Joga no básico ali Joga naquela tranquilidade total Que vai dar super certo Segunda dica na tela pra vocês também, família É a personalização do HUD Você tem que definir com quantos deles você vai jogar Atualmente eu jogo com 2 Mas tem gente que joga com 3, com 4 E assim vai indo, tá ligado? Então acho que isso é muito importante Pra você conseguir arrumar a sua movimentação E ficar aquela coisa insana, hein, meu parceiro? Terceira dica pra vocês aí, rapaziada Aquela pergunta que a gente recebe bastante Como que você sobe tanto capa e tudo mais É, meu parceiro Isso daí sabe o que que é? É você inspirar o seu adversário atirar primeiro Você inspirou ele atirar primeiro Já subiu aquele analógico É, vai subir o famoso 3 capas Insanamente insano Então tamo junto Quarta dica pra vocês aí na tela, rapaziada Tem gente que fala que skin não define habilidade Mas eu sempre tenho aquela skin favorita Aquela skin que eu me sinto mais confortável De tá jogando, mais leve Então, mano Quarta dica você tá definindo aí Uma skin padrão pra vocês Porque, ó Essa dica o meu bruseiro leva E eu acho perfeito, hein? Quinta dica pra vocês, rapaziada Essa daqui é a braba É a internet Oi fibra, doidão Vocês sabem que o No Bruzeira Joga com a Oi fibra Faz live com a Oi fibra Então assim Eu jogo Faço live ao mesmo tempo E ainda tem um monte de gente Porque eu viajo lá pra final level Lá pra jogar Usando a internet e tudo mais E o ping não aumenta A internet não cai Então é isso aí, rapaziada Já indicando pra vocês A Oi fibra Sexta dica pra vocês aí, rapaziada É O Free Fire lançou um modo, meu parceiro Que se chama o modo treinamento Tá ligado? Então, mano Você quer treinar Já disse É o modo treinamento Você quer treinar aí, meu parceiro Vai lá Que a partir do momento Que você já morre Já nasce de novo E vai treinando a sua bala Sua movimentação Que vai melhorar bastante Sétima dica pra vocês Sabe o que é, meu parceiro? Muito importante Querendo ou não É a sua combinação de personagem Isso mesmo, meu parceiro Você tem que olhar pra você mesmo E falar Cara, eu sou um ruxador Então você vai colocar Uma Kelly, um Hayato Personagens pra ruxar, tá ligado? Não, eu sou um suporte Então você vai colocar Personagens pra ajustar a sua mira Pra jogar recuado Jogar de alto, talvez Então, ó Isso é muito importante Dá uma olhadinha Com o personagem que você tá jogando Hein, doidão Eita Família Oitava dica Assim como eu falei Que tem o modo treinamento Tá ligado? Tem um modo que é muito bom Que o pessoal vem gostando muito Que é o famoso 4x4 Contra squad, né, doidão? Então, assim Pra você que, sei lá Sente alguma dificuldade Encontrar algumas armas No mapa e tudo mais No contra squad Você inicia uma partida Além de jogar Com seus colegas Fazer amizades Você também pode comprar Qualquer arma que você quiser Que esteja disponível, beleza? Então, ó Segue a dica do number zero, hein? Nona dica pra vocês Família Essa foge um pouco É... Do padrão do jogo Tá ligado? Mas, assim O que eu tenho pra falar Pra vocês, tropa É que eu tô aqui Nesse exato momento Gravando esse vídeo Essas dicas pra vocês Num cenário De um campeonato meu Na onde jogam diversas pessoas Profissionais e tudo mais E eu sei que Do outro lado da telinha aí Tem muita gente Que deseja estar streamando Estar apresentando Um campeonato desse Assim como eu tô Tá jogando No lugar das pessoas aí Que estão amassando, tá ligado? E a dica que eu tenho Pra falar pra vocês É pra nunca desistir No seu sonho, tá ligado? É sempre Levar o lema do 3F Pra casa E pra dentro do jogo Que é você ter foco Força e fé Fechou? Tamo junto E a décima, rapaziada Pra finalizar com chave de ouro É isso mesmo, meu parceiro Vou ter que falar novamente, família Vocês não podem se esquecer Que eu me inspirei Em todas essas dicas Graças a Oi Tá ligado, tropa? Então, assim Eu me tornei Um jogador melhor Com ping melhor E você acaba se destacando, tá ligado? Consegue subir um capo mais rápido Subir um gelo mais rápido Tem tudo a ver também Com as suas streams Se você sonha em ser um youtuber Eu já te aconselho aí A tá usando a Oi Fibra, meu parceiro Porque, ó Tem que ter aquela fibra de qualidade E fibra de qualidade É só com a Oi Daidão, hein? E vou te dizer uma coisa Mostra esse desafio gamer Pro seu amigo Que é viciado em Free Fire Eu tenho certeza Que ele vai gostar E o Moto Gamer Fica por aqui Um beijão, gente E até a próxima Tchau